Fala galera do canal Deni Eletrônico, eu me chamo Deni Falcão e quero trazer mais uma novidade aqui para a galera inscrito no meu canal Esta lâmpada de LED, ela parou de funcionar né, aí o que eu fiz galera, eu retirei ela, fiz o teste tudinho e tinha queimado este reatorzinho aqui ó Esse reator queimou, não está funcionando, ele entra 110 mas não está saindo os 24 volts aqui que a lâmpada de LED precisa para funcionar E o que eu fiz, corri atrás para tentar comprar o reatorzinho para botar minha lâmpada para funcionar Mas só que eles não vendem o reatorzinho, eles só vendem o conjunto completo, vem a lâmpada, a lâmpada de LED e o reator E sai em faixa de 45 a 50 reais, uma lâmpada dessa de LED E o que eu decidi fazer, para não perder a minha lâmpada de LED, porque está funcionando normal ela Eu fiz o teste na minha fonte de bancada, coloquei os 24 volts, liguei e ela funcionou normal E o que eu fiz, você está vendo aqui ó, duas fontes de 12 volts que estavam ali pelas minhas coisas paradas, jogadas Então eu decidi pegar essas duas fontes e fazer um circuito só para 12 com 12, vai gerar 24 volts Que veio a funcionar a lâmpada perfeitamente E eram duas fontes velhas que eu tinha, de 12 volts cada uma que estava guardada ali nas minhas coisas E como eu não queria comprar o kit completo, a lâmpada, eu decidi fazer 24 volts pegando duas fontes de 12 volts Eu liguei aqui ela em série e deu 24 volts e a lâmpada está perfeitamente trabalhando galera Olha só, vou fazer o teste para você ver aqui ó Deixa eu ligar ela aqui Olha aí galera, olha a lâmpada funcionando Perfeitamente ó, com as duas fontes de 12 volts que eu tinha Está ligada em série e está aí Não vou gastar 50 reais porque as fontes eu já tinha guardado Só fiz fazer a ligação delas em série Agora vou guardar esse circuito bonitinho, não há caixinha, beleza E vou colocar novamente lá na minha sala Se você gostou aí galera, você dá um joinha, se inscreva no canal E você pode fazer o mesmo, a sua lâmpada de LED parou Você pode fazer o teste E não é a lâmpada, é somente o reator Ah, mas eu não consegui achar, só comprar o reator Você tem duas fontes velhas aí guardadas na sua casa de 12 volts Você abre, liga em série, guarda o circuito em alguma caixinha Eu vou improvisar para ver onde é que eu vou colocar esse circuito Eu acho que dentro de uma caixinha, um potezinho de manteiga Fechar, tirar as fiações bonitinho e ligar lá na minha sala, falou? Um abraço para vocês galera Fiquem aí na paz